Fala galera, tudo beleza? Aqui é o vídeo de 3 vídeos. Galera, vídeo novo aqui no canal. Hoje não vai ter live, galera, antes que alguém me pergunte aí, porque daqui a pouco eu já vou ter que sair, eu vou ter que fazer algumas coisas aqui e não vai dar pra eu fazer uma live correndo assim, senão fica meio chato. Mas a gente vai fazer durante essa semana uma live especial de 15k e eu acho que eu já tenho até uma ideia do que a gente pode fazer. Primeiramente, eu vim mostrar pra vocês um novo modo que eu quero trazer pra vocês de vídeo, que provavelmente vai ser diário, que vai ser pra eu votar, as armas que estão pra votar na comunidade aqui, né, pra gente votar aqui, a lista de armas pra gente votar. E também eu vou pegar um mapa, como eu já fiz mapas e mods, como eu já vim fazendo faz muito tempo mapas e mods, e vou trazer pra vocês isso aqui mesmo, ó, CSGO Mirage, que os caras fizeram o mapa do Mirage, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, que ficou muito massa, o mapa ficou muito parecido, e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, mas vamos antes votar nos itens que estão na comunidade aqui, porque eu não sei se vocês votam, mas toda vez que você entra aqui no turn, que é a vez eu te pegar pra vocês, você vem aqui no turn, vem em Central de Comunidade aqui do lado direito, e vem aqui na oficina, você vai abrir aqui, é, todos os, vai ter aqui, ó, clica aqui pra começar a votar nos itens, então, é, você clica aqui, você vai votar, todo dia tem uma lista nova, então, clica lá e vai votando, pra você poder ver as da hora. Essa Timberwolf aqui eu achei muito bonita mesmo, eu vou votar um sim, pra ela passar, próximo item da lista, vamos ver. Essa faca aqui ficou muito bonita mesmo, eu vi que o cara postou lá no turn de Brasil, é, ontem, eu vi ontem de, hoje de madrugada, na verdade, eu vi esse post do cara lá, que ele marcou essa aqui, essa Ruby, o que que é essa? Grizzly, Grizzly, o Grizzly é bonito, hein, essa Grizzly tá bonita, eu prefiro essa Grizzly do que a minha, a minha é aquela verde, de, parece, sei lá, meio estranho, olha que da hora esse saquinho, ó, isso aqui é da hora, hein, isso aqui eu queria ter, mano, isso aqui é muito da hora, vou votar sim, vou passar pra comunidade, hum, cara, é bonito essa Avenger, mas, não, não curti, não curti, então vou passar pra próxima. Ó, essa Desert Falco aqui tá mais bonita, tá mais bonita, mas, é, tá bonita, eu vou votar sim, porque eu não votei nenhuma Desert Falco ainda, pelo que eu vi, então vou votar sim nessa aqui. Esse Crossbow aqui, ah, não curti, não curti, teve um Crossbow que eu vi que eu achei da hora, mas esse aqui, esse aqui eu não curti não, esse é muito, muito, sei lá. Essa aqui é bonita, hein, essa é esse, mas não, não, não vou votar não, porque não fez a bolinha certinha ali do negócio, não curti, não curti essa é esse, ficou bonito, ficou bonito, mas não, não vai, eu não quero que passe pra Coradoria. Ah, com essa Cobra, hum, não gostei também. Ó, essa Zubiknikov, ficou bonito, hein, ficou da hora essa Zubiknikov, botei sim, mas sim, porque, pô, ficou bonito. Vamos ver a próxima aqui, essa Tiber Wolf, tá bonita, hein, mas não, eu acho que tem Tiber Wolf melhor do que essa aqui. Vamos pra próxima. Ah, só tem uma foto, coloca mais fotos aí. É, acabou a lista. Então, vamos lá pro Antirne, eu vou entrar no Antirne, vou mostrar o mapa pra vocês, e esse aqui acho que a gente pode fazer, é, tipo, a gente pegar um servidor, sei lá, alguém abriu um servidor aí, que tem a Tiber Wolf, ou eu mesmo abriu um servidor pra 16 players, e a gente faz um PVP lá dentro, todo mundo ali, os inscritos e tudo mais ali, pra gente brincar, beleza? Então, vou entrar lá, já vem aí, rapidão. Beleza, galera, tô aqui no mapa, o Mirage, meu, o mapa ficou muito igual, muito igual mesmo, ficou muito da hora, e pra quem não tá jogando lá, pode pegar aqui, umas arelarinhas aqui, e vim fazendo o parkourzinho aqui, da hora, coloca a adrenalininha aqui, e vim pra cá, e vim pra cá, esse aqui é o mapa Mirage, não, tô brincando, esse aqui não é o mapa Mirage, mas o mapa mesmo ficou muito igual, corre, 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 vai começar, corre, vai começar, beleza, começou, eita, comecei com a porca da adrenalina, tá, o mapa tem muita arma, se você olhar tem muita arma, muito melhor que o Dust2, que o Dust2 não tinha arma, e o dono do Dust2 não colocava arma pra spawnar, pelo menos que eu não tentei achar o mapa, eu entrei naquele mapa, achei que era, naquele lado e não tinha arma nenhuma, eu fui lá, editei o mapa, e o cara não gostou, e mandou eu tirar, eu tirei, mas, esse aqui tem muita arma espalhada no chão, ficou muito da hora mesmo, então, tem a partezinha pra quebrar, da parte do Mirage, quebra aqui, quebra aqui também, ó, pra você passar, é, pra plantar a bomba B, a janelinha, pra você quebrar também, opa, acabei de vir, você passa pra cá, planta a bomba aqui, vai, vai, daí sobe aqui, aqui o cara, que o cara matou todos os, aqueles quatro caras naquele, naquele campeonato, né, que teve, o cara pegou, você ficou aqui, Mirandinho, 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 apareceu, tum, matou todo mundo, e já era, matou todo mundo, aqui ó, bomba B, puxando aqui, a gente vai pra, pra outra parte, que eu não conheço o nome desse mapa, mas tem, tem nas imagens lá, tem tudo marcado, a bomba B, que da hora, que cover, sério, cara, o cara foi muito igual, tipo, eu que não conheço o mapa, eu achei que foi igual, a parte da janelona ali, sobe aqui, aqui que é onde vem os CTs, né, fica só aqui o Mokardinho, esperando vir, tal, bombar, sério, cara, eu achei muito massa o mapa, velho, ficou muito legal, foi que fica fechando esse gás aqui toda hora, daí não tem como mostrar ele certinho, mas se você quiser ver, o primeiro link da descrição, é o mapa, pra você se inscrever, se inscreve já lá, que talvez hoje é noite, eu já abro um servidor, pra gente jogar ele, pra gente brincar lá, fazer um PVPzinho da hora, eu aviso no Facebook, nas Cplay Vídeos, com o ICPV, quem não conhece, tá na descrição também, é, o link pra você, se quiser me adicionar como amigo lá, é, e tá, eu vou avisar lá, galera, quem quiser jogar, entra lá, então já se inscreve agora, lembra que tem que fechar um turn, antes de querer se inscrever, se inscreve lá agora, porque depois quando for abrir a noite, pra não ficar aquela parada de, ah, eu não me inscrevi ainda, não sei ainda como é que se inscreve, tudo mais, só clicar em inscrever, se já era, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desse modo de vídeo, é, votem lá nas armas que eu, que eu coloquei pra votar também, coloca lá, vota lá, vê se você achar maças, as armas que eu, que eu posso não ter achado, você pode achar, então vota lá sim, se você quiser, e se você não quiser, coloca não, pergunte mais tarde lá, a gente vê depois, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou do vídeo que você fez, se inscreve no canal, pode gostar de compartilhar, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, Demorou? Tá aí, sai, não me mata, não me mata! Tô vivo, tô vivo, tô vivo! Morre, desgraça! Morre! Eu tô no meio do negócio, como é que eu tô? Demorou, galera, aquele abraço e fui! Até o próximo vídeo, galera! Tchau! RING RING RING